Escute, sossega o teu coração, porque você não perdeu nada e nem vai perder, porque a última palavra na tua vida vem de Deus, amém? Tem gente comemorando, tem gente festejando, achando que você perdeu, achando que não tem mais jeito, achando que você vai ficar a vida toda no chão chorando, mas Deus manda te dizer nesta hora que Ele muda a tua história, Ele muda o cenário da tua vida e todos aqueles que festejavam porque te viam chorando, agora vão ficar impactados porque vão te ver sorrindo, vão te ver celebrando, vão ver você festejando a grande vitória, a grande virada que Deus vai dar na tua vida, Deus honra e os humilhados são exaltados, você será exaltado em nome de Jesus, se você crer, toma posse, confirma nos comentários com teu amém.